Bom galera, vamos tentar aqui dar uma breve descrição, esse é o Single Star Vol. 2 Aqui a gente pode visualizar o microfone, o azul, está ligado aqui o LED verde Aqui nós podemos observar a base do Single Star conectada ao PS3, ok? E a gente vai dar uma breve passagem aqui no vídeo para que vocês entendam como é que funciona mais ou menos esse microfone que te dá a liberdade de não ter mais fios Aqui estamos testando o microfone apenas um jogador, você pode ver oscilando ali o sinal Vamos colocar aqui The Calling Produção normal Vocês vão visualizar, tá? Esse é o modo de treino Mas vocês podem perceber que ele passa ali na tela Então você vai me perguntar, você vai estar lá para tomar meu lugar Quando eu estou indo, você vai me, amor? To light the shadows on your face If the great wish shall fall And follow all the stars Then to be in sand and stone Cause you'll make it all wrong If I go, then I hope I'll go wherever you will go Lay up high or down low I'll go wherever you will go And maybe I'll find out a way to make it back someday To watch you, to guide you, to the darkest of your days If a great wave shall fall, if a... Well, if you could have a little bit of a preview For you to see that the microphone is still working For you to really have this freedom of using a remote without fios That's it, guys! Thank you! Thank you! Thank you! Obrigado.